Porque eu estou falando, porque ele está mandando Deus disse que vai dar uma virada na tua vida Tudo para a irmã está sendo difícil ultimamente Até vir nesse culto aqui hoje para a senhora foi complicado A senhora só veio aqui hoje porque alguém insistiu muito Deus vai mudar a tua vida e a tua casa